Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, muito prazer em conhecê-los, o meu nome é Carlos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, ok? Boa turma, hoje eu vou falar do bom filme chamado 60 Minutos para Morrer. 60 Minutos para Morrer é aquele chamado filme de Five Strangers, onde um grupo de pessoas está em uma situação de vida ou morte. Pra quem gosta de Jogos Mortais, vai gostar desse filme. Ele lembra bastante Jogos Mortais 2. Nos Jogos Mortais 2, tem essa dinâmica de grupo, onde vários estão passando por situações atormentadoras. Bom, a gente acompanha nesse filme o casal Tari e Kristen, que chamam os amigos para jantar no restaurante. Aí, depois do jantar, toda aquela confraternização entre amigos, a Kristen tem a ideia de levar todos eles a uma espécie de jogo, como se fosse um enigma. Na limusina, ela leva eles vendados. Então, quando eles chegam, cada um está num compartimento. O Tari e um, está num, uma outra mulher está no outro, um casal está no outro, ou seja, cada um está num compartimento. E eles têm que ir resolvendo as coisas, pra sair desse compartimento e se encontrarem. Só que a Kristen está desaparecida. E a partir do momento que eles localizam a Kristen, é que eles percebem que tem coisa esquisita. Tem caroço nesse engulho. Bom, a partir daqui eu vou falar spoilers. Então, se você ainda não viu, procure aí na internet algum aplicativo que tenha. Eu vou assistir pelo aplicativo MyFamilyCinema, mas ele tem aqui no YouTube pra alugar também. Então, se você quiser alugar no YouTube, ele está aqui disponível. Ok? Bom, começando a falar da parte com spoilers agora, a coisa começa a ficar esquisita quando a Kristen é encontrada nua, presa dentro de uma grade. Então, a galera, pô, isso aqui não pode ser zoeira. Isso aqui deve ser uma coisa séria. E o pior que era, eles só percebem quando é sério, quando o casal de amigo deles fica preso numa sala. E eles estavam tentando decifrar o enigma da palavra. Que na hora que eles decifrassem, a porta ia abrir. Só que quando um dos caras tenta abrir a porta, a fechadura quebra e é exalado, né? Ácido e mata o casal lá dentro. Então, o Tyler começa a ficar preocupadíssimo sobre o que está acontecendo. Aí sobram três. Na próxima etapa, o camarada morre. Aí sobram dois. O Tyler e uma outra moça. E aí essa outra moça, o Tyler, descobre que pra abrir a porta, alguém vai ter que ficar com a mão lá. E é no maior estilo Jogos Mortais mesmo. Uma vai ficar prensada a mão. E ali, por causa daquela prensa, a porta vai abrir. Então, é no maior estilo Jogos Mortais mesmo. É um sacrificando pelo outro. Até que o Tyler chega, como se fosse numa televisão mesmo, aonde estava a Kristen. E ele começa a falar com a Kristen, olho no olho, entre aspas. Ela estava num vídeo, mas falando diretamente. E ele culpa ela pelo que estava acontecendo. Ah, a culpa é sua. A culpa é sua, que não sei o que. E tem um botão se salvar ou salvar ela. E a Kristen também tem um botão salvar ele ou me salvar. Aí a Kristen estava tentando explicar que a culpa não era dela. E aí ele aperta o botão se salvar. E a Kristen aperta o botão pra salvar ele. Aí uma lança é fincada no coração dele e ele morre. Então eu interpretei que se você tomasse uma decisão egoísta, quem ia morrer era você. Então eu interpretei dessa forma. A Kristen consegue sair da grade, mas ela tenta ligar pra polícia. E ela chama, de fato, a polícia. Só que depois ela recebe uma ligação no olhão, falando como se fosse uma espécie de Dixon, um organizador do jogo. E meio que dizendo que no fundo ela achou bom tudo aquilo que aconteceu. Porque parece que há aqui liberdade. Pra ela entender o que de fato aconteceu. Então o camarada estava meio que culpando ela pelo tudo que aconteceu. E aí o filme termina com isso. Com ela se sentindo culpada. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem se foi ela de fato que organizou o rolê todo. Ou se ela também foi vítima. Porque o final é meio aberto nesse sentido. E eu achei a proposta do filme muito boa. Tem jogadas inteligentes. Como por exemplo na resolução do Enigma. O Tyler consegue resolver os Enigmas de forma muito inteligente. E como eu sou um grande fã da franquia Jogos Mortais. Esse filme me lembrou bastante os grandes momentos da franquia. Então eu recomendo bastante esse filme. Vou dar nota 7 para 60 minutos para morrer. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E apertem o sininho para as suas notificações. Um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.